Se você está desconfiado que alguém está mentindo para você ou que você está se envolvendo em alguma situação duvidosa que realmente você pode ter algum tipo de prejuízo e você deseja realmente que a verdade seja trazida à tona para que os fatos sejam esclarecidos e seja provado realmente quem está certo, quem está errado, quem tem razão e quem não tem e quem está ou não manipulando certas situações, você precisa dessa oração aqui. Essa é uma oração feita para se trazer a verdade à tona e para que você possa realmente enxergar essa verdade e acreditar naquilo que você está enxergando. Porque muitas vezes nós batemos de frente com a realidade, mas nós não estamos capacitados espiritualmente, mentalmente e até emocionalmente para reagir de uma forma positiva à verdade que nós estamos ali enxergando. Por isso que tem aquele ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Por isso você vai fazer essa oração toda vez que você desconfiar de alguém, que você desconfiar de uma situação ou que você precise que uma verdade venha à tona e seja revelada de uma forma bem nítida e clara como as armas da verdade. Essa é uma oração para trazer à tona a verdade e desvendar os mentirosos ou uma situação dúbia, tá bom? Então você presta bem atenção, já digita aí nos comentários Deus, preciso que toda a verdade da mente seja revelada. Deus, preciso que toda a verdade seja revelada. Deus irá ajudar você a revelar tudo o que está oculto na sua vida. Então presta bem atenção nessa oração, que essa oração é uma oração muito poderosa e muito forte, tá? Se você não quer descobrir uma verdade, então você nem faça essa oração, tá? Você nem faça essa oração. Por isso já deixe seu like aí no vídeo, já se inscreva no canal e deixe seu joinha como forma de gratidão pela espiritualidade ter trazido até você essa revelação. Então vamos lá? Vamos iniciar a oração? A oração começa assim. Bendito seja os espíritos da verdade e da luz, que são conduzidos pela força poderosa e maior do universo, Deus, para realmente tratar todos os assuntos da humanidade de uma forma clara e límpida, revelando as verdadeiras intenções e os verdadeiros pensamentos que rodam e habitam no interno coração e na mente das pessoas. Trazei para fora todas as intenções, todos os pensamentos e tudo aquilo que, aí você cita o nome da pessoa ou a situação, esteja realmente escondendo de mim. Que nesse momento Deus permita que os espíritos de luz e da verdade que me acompanham e que habitam no seio de nosso Senhor Jesus Cristo, aliado de nosso Pai Celestial e que São Miguel Arcanjo, com a sua poderosa espada, ele possa realmente cortar todo o mal que possa estar sendo preparado por meio de uma mentira ou por meio de um engano. Que caia dos meus olhos todas as escamas, tudo aquilo que realmente está impedindo que eu enxergue de forma clara essa situação como ela realmente é. Deus, não permita que eu me engane, não permite que essa pessoa me engane e não permite que essa situação se torne uma situação enganosa e se transforme no verdadeiro laço contra mim. Que o Senhor, com as suas poderosas luzes, traga realmente a claridade sobre qualquer situação, trazendo a resposta certa para que eu possa realmente ter as funcionalidades da minha vida muito bem equilibradas e colocadas no lugar. Que nesse momento, os véus que realmente encobrem essa situação, os véus que trazem nuvens sobre essa situação, deixando essa situação nublada e me trazendo dúvidas sobre o que fazer e o que acreditar. Que nesse momento esses véus sejam rasgados, se eles sejam levantados e eles sejam realmente destruídos e destinados ao lugar devido pela força poderosa do Espírito Santo e que as correntes sejam quebradas, as correntes que me amarram sejam quebradas e que eu possa realmente enxergar com claridade, com clareza e que essa verdade possa realmente penetrar no meu coração e com a força do Divino e a sabedoria do Pai Maior, eu possa então, diante dos tronos do Universo, os tronos de justiça do Universo e diante da lei maior do Universo, eu possa tomar uma decisão acertada diante daquilo que claramente está aos meus olhos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo também, Pai nosso que está no céu santificado, seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como ele é feita no céu. O bom nosso cada dia nos dá e hoje perdoa nossas dívidas como temos perdoado nossos devedores. Não me deixeis cair em tentação, mas livra-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, eu convosco, bendita é vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Diante dessa oração não resiste nenhuma mentira, nenhum engano, nenhuma falcatrua. Deus, Ele providencia para nós e nos coloca à nossa disposição as ferramentas certas para agir de acordo com a nossa vontade. Por isso, digite nos comentários, Divino Deus, me ajude a usar as ferramentas do devido tempo que a mim são disponibilizadas. Jogue para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. E se você ainda não assistiu o vídeo que fala sobre a sua missão de vida, como você poderá ainda cumprir sua missão de vida até o final do ano de 2023, que está pertinho, está logo ali, não deixe de assistir esse vídeo. É o primeiro link que está aqui na descrição dessa oração, tá? Um mão forte e abraço para vocês, muita paz, que a luz da verdade brilhe e ilumine vocês cada vez mais e que a espiritualidade seja o braço forte e a mão amiga que levará vocês à ascensão do poder, da verdade e do Espírito Santo na vida de vocês, ontem, hoje e sempre. Assim é, assim e sempre será. De graça recebemos, de graça damos. Opi, tchau!